E agora aqui no programa você acompanha a produção dos acadêmicos da disciplina de projeto experimental em televisão. O Arroio Cadena nasce onde atualmente está situada a Brigada Militar de Santa Maria, no bairro Nossa Senhora das Dores, e pelo menos 14 quilômetros da cidade fazem parte da sua extensão. Ao longo do seu curso estão inseridos aproximadamente 15 bairros da cidade. Música Aqui correu uma sangra de primeira, e ela foi canalizada, depois foi aterrada e em cima da sangra foi construído esse muro aí, no caso. Era mais para baixo ali, até essa casa aqui não tinha, essas outras casas aqui também não tinha, as duas não existiam também, o clube dois não existia, então está tudo canalizado. A sangra que passava aqui antigamente está toda canalizada. E mesmo assim dá para ver no bueiro, no final ali, a corrida da água. Ali naquele bueiro ali, passa ali dentro. O nome dado ao arroio foi presente dos espanhóis, que o batizaram de Cadena por causa do contorno que ele faz em Santa Maria, formando uma espécie de cadeia. As águas cercavam a área que hoje é a cidade de Santa Maria. Só no perímetro urbano, o Arroio Cadena conta com mais de uma centena de afluentes. Entre eles, destacam-se os arroios Cancela e Itaimbé, e as sangas da aldeia e do hospital. Antes de fazer parte de uma rede de esgoto, o Arroio Cadena foi a principal fonte para o abastecimento de água da população santa-mariense. Até a década de 30, foi a principal bacia hidrográfica no município. Entre os bairros onde o Cadena faz o seu contorno, estão o Nossa Senhora das Dores, Salgado Filho, Passo da Areia, Urlândia e Minuano. O Arroio Cadena deságua no Arroio Arenal, mas só termina no Arroio Taquarixim, próximo ao campo de instrução da cidade. A população que mora nos arredores do Arroio Cadena, em diferentes pontos de Santa Maria, sofre com as consequências da poluição e da falta de estrutura. Muitas dessas pessoas conheceram o Cadena quando ele se encontrava em bom estado. Além disso, existem moradores preocupados com a situação de risco. O lixo é um problema, não é só no Cadena, em vários pontos da cidade. Eu não sei se é por falta de informação das pessoas. Aquelas pessoas também não têm o conhecimento que o lixo colocar em qualquer lugar é uma ameaça para a saúde pública, é uma ameaça até para quando dá enchente, entubimento de bueiros. De começo, 20 anos atrás, que tinha moradores nessa virada. Até o ônibus, tudo cruzava aqui. Hoje está tudo interrompido de esbarrocamento. O carro até vem a ser um caos de 100, se aconteceria uma, porque o carro caiu e não afundou de um tudo. Ele ficou só uma janelinha aberta e o cara saiu por dentro da janelinha. Quando eu cheguei aqui correndo para salvar ele, para dar uma olhada, ele já estava no barranco tremendo de frio. E aí eu fui em casa, busquei toalha e camisa para ele vestir, um cara louco de frio aí. Aí ele se enxugou e vestiu uma camisa. E depois foi providencial para o guincho. No Cadena, as áreas de risco estão associadas, claro, que é a inundação. Pequenas, não são inundações de grande envergadura, mas inundações. Erosão de margem, que é uma coisa que se discute pouco, mas erosão de margem com solapamento. E lá na região da própria Santa Marta, tem uma das drenagens da Vila Santa Marta, por exemplo, é uma fluente do Cadena. E lá a gente sabe de problemas de erosão, aprofundamento da drenagem, que tem provocado, principalmente no futuro, pode provocar eventos de desastres, de acidentes lá. No momento em que Santa Maria se qualificou, e Santa Maria tem uma gestão ambiental e tem uma secretaria, cabe a Santa Maria, porque é uma questão de impacto local. Vou tratar por Adelmo, que é da mesma idade. O Adelmo está certo quando faz a reivindicação e ao mesmo tempo quando faz a reclamação, e não é privilégio dele, as outras associações, e também não é privilégio de Santa Maria. É discurso político isso, mas não é. O pessoal faz a queixa e, infelizmente, aí é uma crítica, eu como não pelo FEPAM, como trabalhei 18 anos como técnico e como ex-professor e como morador de Santa Maria, e acompanhando essa questão. Não é um privilégio de Santa Maria o descaso com a questão ambiental. Há pouco tempo era um riacho com água limpa, dava para pescar, lambari, água limpa. Hoje não dá mais. Agora eu pergunto, cadê a fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente? Secretaria do Município do Meio Ambiente. O que fazer é aquela coisa da prevenção, né? Ações que visem prevenção e que visem a qualidade de vida da população. São as ações mais complicadas porque elas não aparecem de um dia para o outro. Elas vão gerar frutos somente num longo tempo. Largou um lixo aqui, é crime, vem aqui, faz o boletim, faz o IBO, encaminha para nós, encaminhar para o Ministério Público e vamos. Então eu disse assim, não é sem queixar o bispo. Às vezes tem gente que fica indignada e faria, eu faria também da mesma forma. Liga e diz assim, não, não é conosco. Aí eu te explico para cada um. Ligue para a prefeitura. Ah, mas não me atendeu. Obrigada, militar. Ah, não me atendeu. Bom, então a senhora está me dando duas informações que aí eu, como técnico da FEPAM, eu vou questionar através do meu coordenador, olha, veio uma queixa assim, assim, lá do Adelma, da associação, que a prefeitura não atendeu. A brigada não atendeu. Então a gente vai dizer para o Adelma e para a senhora, vá no Ministério Público a qualquer hora do dia ou da noite. E aí o juiz vai dizer assim, o promotor, diz assim, não interessa que é da prefeitura, IBAMA atende. E a gente corre nisso aí. O investimento do poder público com relação à recuperação do Cadena é muito pouco. A gente não vê assim, a gente não vê nem o governo atual e nem os outros governos, a gente não vê investimento para recuperar o Arroio Cadena. Agora nós estamos aqui na prefeitura. A gente está indo gravar com o secretário. O seu Adelma vai apresentar para o secretário suas queixas, suas sugestões. O seu herói. O seu Adelma. 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 Tudo bem? E aí? O nosso objetivo hoje é falar diretamente com o senhor e pedir que sejam colocadas placas e que sejam feitas de fiscalização. Porque quando a gente vem na secretaria para fazer uma denúncia, aí o que o funcionário pede, que faça a denúncia por escrito, que coloque ali RG, CPF, toda a capaagem monocrática. No que diz respeito às placas... Nós, ano passado, nós fixamos 60 placas de combate a focos de lixo nessa cidade, nos mais diversos pontos. Nós criamos um programa na secretaria aqui que é combate a focos de lixo. E ficou parado agora por um tempo, justamente por falta dessa máquina, que nós precisamos para dar sequência, e depois de lixo em regular. Dizer para o senhor que não é o fato da colocação de uma placa ou não que vai resolver o problema. Não é o... Todo cidadão sabe que é proibido depositar lixo em locais. Não é só para... A placa, na verdade, ela vai nos auxiliar, e tem nos auxiliado, em alguns casos, a que a população denuncie, ligue na secretaria, denuncie. É ordem nossa, sim, que eles se identifiquem. E eu não vejo problema nenhum no cidadão em se identificar e dar seus dados. Por quê? Por que a gente pede isso? A gente pede isso porque, em inúmeros casos, nós temos briga de vizinhos, que é um querendo denunciar o outro, chega lá, não tem nada a ver com a situação. Então, uma forma, assim como a polícia, no seu atendimento, tem as suas fórmulas de tentar minimizar aquela ligação maliciosa, aquela ligação mentirosa, que muitas vezes ocorre, nós também temos a nossa forma de nos guardar. A nossa comunidade, ela sofre muita agressão das pessoas que vão colocar lixo, principalmente as entradas, as ruas que não acessam. Aí tem vários focos de encontro de lixo, como são pessoas que não são da comunidade, são pessoas que vão de fora, com caminhão, com carroça, com caminhonetes, e vão soltando lixo, onde dão espaço e estão botando lixo. Então, o senhor falou que a maioria dos casos de depósito de lixo, por exemplo, na renascença, são de gênero fora, eu digo para o senhor, em parte, porque tem muita gente da Vila Renascença, sim senhor, que deposita o lixo lá no arroio. A placa que nós projetamos, e com as parcerias, nós vamos fixar essas placas lá, deu sequência que nós fomos fazendo. Nós não conseguimos fazer aquilo que a gente gostaria para toda a cidade, porque não são um ou dois focos, são vários focos de lixo. E a gente sabe que não vai resolver do dia para a noite, mas, gradativamente, a gente quer ir buscando, através da cultura ambiental, através da ajuda da população, e diminuindo essa quantidade de lixo que irregularmente é depositado. Sim, senhor, em relação às placas, como eu coloquei a sujeita das placas, eu refiro assim, a placa, ela ajuda a inibir, o cidadão vai chegar com o lixo, ele vai vir a placa com o lixo, entendeu? Vai pensar duas vezes, mas para o lixo. Senhor Delmo, do que nós estamos à disposição? Vamos conhecer o senhor. Eu não tinha conhecido o senhor antes, mas eu quero convidar o senhor. Eu sou um defensor. Então, o senhor se soma, certamente, é um parceiro meu. Eu quero que o senhor participe conosco nesse trabalho que nós vamos fazer ali. É um trabalho bacana. Nós somos de pouca planta limpar tudo. E a gente quer ajudar o senhor, sim, batendo nas portas, nos ajudando, falando com as pessoas. Eu quero deixar um cartão meu para o senhor, para a gente poder, então, fazer as informações. Então, Delmo, o que o senhor achou dessa entrevista do secretário? Foi a gente que o senhor esperava, foi bom, foi bom, foi bom, como o senhor avaliou? Eu acho que o senhor falou que o senhor estava positiva, né? Porque o secretário, em primeiro lugar, nos recebeu bem. Todas as perguntas que foram feitas para ele, ele respondeu com firmeza, né? Demonstrando qual é a função da secretaria do município. Eu espero que tenha resultado, né? Que a promessa que ele fez, inclusive, da limpeza das margens do arroio, né? E a colocação de placas envolvendo pessoas da comunidade, né? Eu achei que foi positivo, vai dar, com certeza vai dar resultado. E sobre aquela questão que ele falou dos moradores do próprio local jogarem lixo dentro do arroio, na sua comunidade acontece isso? Não, ele tem razão, tem algum morador que ainda tem esse hábito, né? Embora que tenha coleta de lixo, três vezes por semana, tem algum morador que tem esse hábito ainda de não esperar o dia do caminhão passar para colocar o lixo. Mas não é, é uma minoria. O lixo que tem lá, com certeza, é lixo que vai de outras regiões da cidade. E a partir desse trabalho, dessa visita, e antes disso acontecer? O senhor tem esperança que a curto e também a longo prazo aconteça o quê? Que sejam resolvidos os problemas? Não, como a gente sabe que quando se trata de questões públicas, a gente nunca pode dizer que as coisas vão se avançar rápido, sempre demora. Mas, com certeza, o secretário vai reunir os seus comandados e vai achar uma solução para as reivindicações que ele fez. Mas, isso aí, com certeza, vai demorar, porque se trata de questões públicas, né? Burocráticas. Em todos os setores, que envolve questões públicas, é demorado. O senhor tem esperança que ainda seja recuperado parte da cadena cidadão? Sim, é só um sonho da comunidade, inclusive vim da comunidade, né? Que a cadena... Seja recuperada e termina a erosão, né? A vó que é seu, a cadena com água se limpa, tá? Que possa os peixinhos voltar a nadar de novo, tá? E sem erosão. Agora a gente está indo com o senhor Adelmo. Dá uma olhada no estado atual do cadena. Zé Gotinho. Narração clara. Que expectativa dessa conversa aí, Gabriela? Bom, eu acho que hoje vai ser a conversa mais produtiva, né? O seu Adelmo, que sabe bastante por morar aqui há anos. E o Floresta, por também estudar sobre a cadena há anos. Então, eu acho que... Que hoje vai ser uma conversa bem produtiva, o dia está lindo. Acho que vai render bastante coisa, né? Para nós, é um feedback, né? Saber em que situação anda, uma coisa que vocês fazem, reportagem dos jornais, traz da televisão. E uma coisa ao pontual, mostra aquilo ali, e depois desaparece. Fica só na... Porque se não é eu no político, ninguém dá pra fora. E? Nossa... Isso aqui é uma coisa bem rápida, porque ele está com o filmador, ele só filmou as imagens ali e deu. Ah, vamos só... A risca está fazendo limpeza lá em cima, se vocês não se importarem que ela está lavando a peça. Não, não tem um pouquinho. Não, não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Não, esse não tem problema nenhum, esse está pela senhora, só. Esse por aí, só tem problema, né? Só que sabe. Só a senhora que ele sabe. Só umas imagens. Sabe? Ela está envolvendo. Boa. Você que vai lá, viu? Sério? A gente acabou um monte, a gente acabou tudo isso. O Pedro e o Paulinho estão atracados a caminhar. Eu não aguento mais, eu não vou ter força para voltar depois até o carro. É melhor cantar a música do Missão, é impossível. Vai, tem três minutos de gravação. Vamos lá, Gabi. Errou. Vou mergulhar. Vai, Gabi. Eu não aguento. Vai, ela não vai. Não, ela não vai. Ai, eu vou cair. E aí, Paulinho, o que que tu achou dos dias de gravações aí? Como é que foi o documentário? Olha, pela experiência que eu já tenho de documentário e experiência que eu tenho de câmera e os anos que eu venho gravando esse Cadena, ele não evoluiu muito não do que eu conheço ele. Eu tive a oportunidade já de gravar vários documentários aqui e a única coisa que resolveu o Cadena que se tornou uma parte melhor dele foi aquela obra que foi feita ali na Valter Jobim ali. E eu acho que se fizesse uma obra como aquela em toda o Cadena, eu acho que começaria a resolver o problema. E a experiência de conviver com nós esses dias para ir andar abaixo de sol para cima e para baixo. Ah, bah, isso deixa o cara até meio emocionado, sabe por quê? Porque a gente sabe que no outro semestre vocês já não estão mais na faculdade, né? E o universo de hoje fica por aqui, voltamos na semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!